Esse momento aqui é aquele que quem tiver torcendo pra Camila faz barulho pra ela, valeu? E quem tiver na torcida pra mim vai fazer barulho pra mim, certo? Eu só quero saber porque você tá gritando, chamando atenção de quem passa me envergonhando Mulher que não respeita, meu coração não aceita, eu tento te agradar e você sempre faz desfeita Pra ver se tu indireita, vou te deixar no sereno, agora vai ter que provar do seu próprio veneno O teu mundo é pequeno, pra tá dando show de graça, me xinga agora depois da minha braça, hein porra Quem é você pra falar de receito, se a responsa do bagulho fica toda no meu peito Pra mim tu não tem jeito, você não me merece, me abandona e depois não quer que eu coma Eu não consigo, você com a sua marrinha de bandido, arruma tempo pra tudo menos para ficar comigo Não ligo, sua hora vai chegar, depois que eu abandonar, não vem me procurar Eu não Você não passa de um vacilão Quem? Eu não sou palhaça de ninguém Nem eu Se for guerra você perdeu, tá afim de acreditar nos outros O problema é seu, só as amigas que ficam me queimando na sua mente Ficam cheias de foguinho quando você tá ausente Não queira ser inocente, você não é criança Se elas tão com timidade é que você deu confiança Não sou mena do tipo, que gosta quando apanha, se eu der bola nessa socha vou passar como Ah, lá vem você de novo com esse assunto, se solhe não se esforça pra tentar entender meu mundo Oi, você sempre me sufoca, transforma em confusão que começa em fofoca E nem se toca, que a fila tá andando, e eu sem paciência pra ouvir você falando O papo foi dado, você ignorou, pra mim acabou Cansei de ficar batendo palma pro teu show Dei chance de você mudar, e agora é tarde Não vou ficar com cara que me trai tipo covarde Cínico, sonso, pensou que eu não sabia Que o pouco tempo que sobra tu vai pra academia Só quer saber de malhação e fumo todo dia Você na cachorrada enquanto em casa eu dormia Você que me vigia já me conheceu assim Não tá mais aguentando, não vem por a culpa em mim Como assim? Dizendo que somente eu errei Amizade com piranha não dá certo, eu te avisei Fico de leve trás Então agora vai embora, mete o pé e não me ligue mais Escândalo de mulher, eu já sei como é que é Fala xinga e chora e continua no meu pé Toda mina que você bota pra me escoltar Tu vai embora, o papo muda, ela fala o que quer me dar Vou te gulachar, seu traíra Não vem me divamar, me arrasar com mentira Tu tá muito confiante, me tratando de família Cansei de ser boba e me vestir tipo uma velha Pode ter várias, mas sou eu que te aturo Chego em casa estragado, quer dormir? Eu tento te preocupar Não me dá assistência, me abre concorrência Sinceramente com você perdi a paciência Vai se arrepender É sem retorno, se quiser continuar Se prepare pra ser corpo Tá mostrando quem tu é Então você quer ser mané Sai do meu caminho, vai viver sozinho Já é Ninguém te quer Só eu que te aturava Te dava uma moral e você nem se importava Arrasou a cara e terminou do jeito chato Não tava no roteiro, você tem que interpretar o rato Que foi pego no arco com a calça riada Quem quer ficar com tudo tem nada Sua conversa tá desafinada Ficar contigo é furada, tô fora Sai da minha vida, me sacaneou e agora chora Canalha, que deixou falha Eu não sou, não sou Você é um canalha, que deixou falha